Amor Perfeito Nosso Senhor, para sempre te levou Nem ao menos me deixou O fruto do nosso amor Aquele filho seria a nossa alegria E eu senti naquele dia Ser o Pai, ser o Senhor No hospital Pela vidra se eu via Você sofrendo a sorrir E seu sorriso Então vi você morrendo Sem poder me despedir No hospital Na sala de cirurgia Pela vidra se eu via Você sofrendo a sorrir E seu sorriso Aos poucos se desfazendo Então vi você morrendo Sem poder me despedir Música 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 Existem momentos na vida Que lembramos até morrer Passados tão tristes o amor Que ninguém consegue esquecer Carrego uma triste lembrança De um bem que jurou me amar Não está preso em meu pensamento O tempo não vai apagar Música Fui ser esteiro das noites Música 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 Molhado Música Com flores Música Fui ser esteiro das noites Música 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 Molhado com os pingos da chuva Música Enquanto eu cantava o amor Em mim uma paixão nascia Música Entra pelo mundo Um rosto Na janela Pra mim sorria Um beijo Em nossas vidas Mas reputou sonhos meus Meses depois Uma carta Milhada na palavra a Deus O ser esteiro das noites Música 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 Molhado Música 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 Em seu esteiro das noites Música Música Molhado com os pingos da chuva Música Flores pra lhe oferecer Enquanto eu cantava o amor Em mim uma paixão nascia E entre a pergunta um rosto na janela pra mim sorria Um beijo uniu nossas vidas, mas sepultou os sonhos meus Meses depois uma carta e nela a palavra a Deus Fui ser esteiro das noites, cantei molhado com flores Fui ser esteiro das noites, cantei vendo alvorecer Molhado com os pingos da chuva, com flores pra te oferecer Ao te ver pela primeira vez eu tremei todo Uma coisa tão conta no meu coração Com esse olhar neigo de menina Me fez nascer no peito desta paixão E agora não durmo direito pensando em você Lembrando seus olhos bonitos perdidos nos meus Que vontade louca que eu tenho Pela comida Calar sua boca bonita Com um beijo meu Princesa A deusa da minha poesia Ternura da minha aranha Os meus sonhos quero te ver Princesa A musa dos meus pensamentos Enfrento a chuva ao mal tempo Pra poder um pouco te ver E agora não durmo Muito obrigado Lembrando seus olhos bonitos Lembrando seus olhos bonitos perdidos nos meus Que vontade louca que eu tenho Que você leve comigo Calar sua boca bonita Com um beijo meu Princesa Princesa A deusa A deusa da minha poesia Ternura da minha aranha Dos meus sonhos quero te ver Princesa A musa dos meus pensamentos Enfrento a chuva ao mal tempo Pra poder um pouco te ver Pra poder um pouco te ver Fazia um dia bonito Fazia um dia bonito Quando ela chegou Trazia no rosto as vacas Que o sol queimou Disse que estava cansada Sem lugar Sem lugar para brigar Tive pera do teu prato E disse Pode entrar Como se me conhecesse Ela me contou Seu passado de aventuras Onde ela passou Onde ela passou E eu sem nenhum preconceito Com o amor Que aceitei Um mês e pouco mais tarde Com ela me casei Mais um dia sem motivo Mais um dia sem motivo Ela me falou Vou-me embora desta casa E do teu amor Pra dizer mesmo a verdade Pra dizer mesmo a verdade Eu nunca te amei Eu nunca te amei O teu pão em tua casa Foi que eu fiquei Era uma tarde tão triste Era uma tarde tão triste Quando ela partiu Na curva daquela estrada Ela então sumiu Ela é como folha seca E vai E vai O vento quer Me enganei quando dizia Tem uma mulher Fazia um dia bonito Quando ela chegou E era uma tarde tão triste E era uma tarde tão triste Quando ela partiu Fazia um dia bonito Quando ela chegou E era uma tarde tão triste Como é que é? Quando ela... Como é que é? Quando ela... Eu tive um amor Amor tão bonito Daqueles que matam Com sabor de saudade Meu ex-amor Tem coisas que a gente não esquece Mas você não merece Tão da dor Tão da dor Tô bonito demais Mas eu estou sozinho Foi rico de amor E hoje estou tão só Eu tive um amor Eu tive um amor Amor tão bonito Amor tão bonito Daqueles que matam Com sabor de saudade Meu ex-amor Tem coisas que a gente não esquece Mas você não merece Mas você não merece Tanta dor Tanta dor Pobrigo demais Mas eu estou sozinho Tanta dor Tanta dor Tanta dor Mas se ela ligar Mas se ela ligar Outra vez Diga que eu não estou Invente uma história qualquer Diz que arranjei outro amor Se ela ligar Se ela ligar Outra vez Pode dizer Que eu saí Mas se ela insistir Pode dizer Que eu morri Mas se ela insistir E voltar a ligar Pode dizer Que eu morri E agora Entre eu e ela Tá tudo acabado O nosso sonho passou E aquela história de amor Ficou no passado De novo Esse amor Por ela Tá me machucando Não deixe ela saber Que minha vida é sofrer E que eu estou chorando Não deixe ela saber Não deixe ela saber Que minha vida é sofrer E que eu estou chorando Eu estou chorando Eu estou chorando E eu estou chorando E eu estou chorando Mas se ela me faz E eu estou chorando Não quero falar com ela, entre eu e eu Tá tudo acabado O nosso sonho passou, e aquela história de amor Ficou no passado Não quero falar com ela, esse amor Por ela tá me machucando Não deixe ela saber, que minha vida é sofrer E que eu estou chorando Não deixe ela saber, que minha vida é sofrer E que eu estou chorando Não deixe, que minha vida é sofrer E que eu estou te amando Não deixe ela saber, que minha vida é sofrer O que sinto por ti Espero uma chance sua Nesta noite Ter você aqui E quando essa chance chegar Eu vou me afastar do seu coração Nesta hora, nem quero pensar Só quero tocar no seu corpo Com as mãos E quando essa chance chegar Eu vou me afastar do seu coração Nesta hora, nem quero pensar Só quero tocar no seu corpo Com as mãos Vem dançar Vem dançar comigo, vem Eu vou me afastar do seu coração E quando essa chance Chega chegar Eu vou me afastar do seu coração Nesta hora, nem quero pensar Só quero tocar no seu coração Só quero tocar no seu corpo Com as mãos Muito obrigado O amor é sempre maravilhoso Como é gostoso estar aqui E namorar cada vez Os amores te fazem Cada dia mais feliz, né? Quero estar cada dia melhor Pra viver bem assim Mas às vezes você Depois daquele amor maravilhoso Você é abandonado E como dói essas coisas Você quer esquecer Mas o coração não quer Tentei me proíbe De pensar em você Mas como desisti Do que eu mais quero ter Não deu certo uma vez E nunca mais vai dar Depois do que me fez Não era pra eu te amar Ah, meu amor Que raiva que me dá Madrugada é solidão Parece estar vindo alguém Viro alucinação Olho e não vejo ninguém Quanto mais eu tento te odiar Mas te quero bem Dizem que amar é sofrer Isso nunca vai mudar Quero algo pra beber Pra acabar de arrebentar Acho que nasci pra te querer Eu machucar Não deu certo uma vez E nunca mais vai dar Depois do que me fez Não era pra eu te amar Ah, meu amor Que raiva que me dá Madrugada é solidão Parece estar vindo alguém Viro alucinação Olho e não vejo ninguém Quanto mais eu tento te odiar Mas te quero bem Dizem que amar é sofrer Isso nunca vai mudar Quero algo pra beber Pra acabar de arrebentar Acho que nasci pra te querer E me machucar Agora só vocês Madrugada é solidão Virou alucinação Quanto mais eu tento te odiar Dizem que amar é solidão Dizem que amar é sofrer Isso nunca vai mudar Quero algo pra beber Pra acabar de arrebentar Acho que nasci pra te querer E me machucar E me machucar E me machucar Amém Todo dia a mesma coisa, tudo era sempre igual De repente ali na rua, um encontro casual Você perguntou as horas, deu sem jeito no olhar Dei um toque em sua mão, começamos a conversar Falei dos meus sentimentos, que estavam presos por dentro Eu queria só um minuto, lhe falar Dessa conversa incomoda, uma cadeira de rodas É apenas o meu jeito de andar Mas isso não me faz um grande perdedor, nem tão pouco estou fora de forma Eu sou um cidadão como um outro qualquer, te respeito com uma das normas Se Deus é por nós, quem será contra nós? Você vai ter que entender O preconceito fez você viver como um talvez, mas eu sou igualzinho a você Se Deus é por nós, quem será contra nós? Você vai ter que entender O preconceito fez você viver como um talvez, mas eu sou igualzinho a você Todo dia a mesma coisa, tudo era sempre igual Além dos meus sentimentos, que estavam presos por dentro Eu queria só um minuto, lhe falar Se essa conversa incomoda, uma cadeira de rodas É apenas o meu jeito de andar Mas isso não me faz um grande perdedor, nem tão pouco estou fora de forma Eu sou um cidadão como um outro qualquer, te respeito com uma das normas Se Deus é por nós, quem será contra nós? Você vai ter que entender O preconceito fez você viver como um talvez, mas eu sou igualzinho a você Se Deus é por nós, quem será contra nós? Você vai ter que entender O preconceito fez você viver como um talvez, mas eu sou igualzinho a você Todo dia a mesma coisa, tudo era sempre igual Mas quando eu sou apaixonado, é bem diferente disso Ainda sou daquele tempo de sair de madrugada com meu violão Pra fazer serenata pra ela Levar um monte de flores pra simbolizar o nosso albor E dar todos os beijos do mundo pra nunca mais esquecer de mim Tem alguém romântico assim ainda aí? Ou tá precisando de uma focinha aí? Qualquer coisa me convida Que aquela serenata pode ajudar Olha que tempo lindo era esse Ah, como eu queria voltar ao passado Cantar com meus amigos E pra você fazer serenata Nas madrugadas vazias Sereno, meu violão molhado Eu cantava em sua janela Eu era o seu namorado Lua de cia no céu Eu cantando Com os olhos cheios de amor Abria a janela e me beijava Depois de te dar uma flor Quase chorando Eu ia embora Ah, se voltasse esse tempo De poesia Sem dor de outra hora O tempo passou como as nuvens Sopradas pela tempestade Onde está a minha alegria Já não tenho mais felicidades Vou cantar outra vez pra você Joga fora essa dor que mata Vou chamar meu melhor amigo E pra você fazer serenata A lua de cia do céu Eu cantando Com os olhos cheios de amor Abria a janela e me beijava Depois de te dar uma flor Quase chorando Eu ia embora Ah, se voltasse esse tempo De poesia Sem dor de outra hora Pena que eu não posso ser O namorado rico que você quer ter Tô um duro danado Pra ganhar o pau E não tenho gostar Pena que eu não posso dar O anel de brilhante E te faz sonhar A minha bicicleta É o meu carro Eu sou um cobritão Mas se você quiser ganhar um grande amor Prometo a minha vida inteira pra você Eu juro ser sincero no resminador Enquanto a gente viver Eu quero trabalhar e me esforçar bastante Pra ficar à altura da sua missão Mas hoje só posso te dar Meu coração Mas hoje só posso te dar Meu coração Pena que eu não posso dar O anel de brilhante E te faz sonhar A minha bicicleta É o meu carro Eu sou um cobritão Mas se você quiser ganhar um grande amor Prometo a minha vida inteira pra você Eu juro ser sincero no resminador Enquanto a gente viver Eu quero trabalhar e me esforçar bastante Pra ficar à altura da sua missão Mas hoje só posso te dar Meu coração Mas hoje só posso te dar Meu coração Mas hoje só posso te dar O que? Ela chega tão beiga e tão bela Puxa as coxinas e abre a janela Sempre com a mesma delicadeza E depois na sua sala Atende o telefone Anota os recados E coloca sobre mim a mesa Está sempre muito sorridente Trata bem todos meus clientes Para ela não há sacrifício Porém meu coração não quer entender O que ela faz contando o prazer É um dever do seu ofício Trabalho o dia inteiro comigo Estou correndo o grande perigo De ir parar no tribunal Secretária Às vezes penso em falar contigo Mas tenho medo de ser confundido Por uma série sexual Está sempre muito sorridente Trata bem todos meus clientes Para ela não há sacrifício Porém meu coração não quer entender O que ela faz contando o prazer É um dever do seu ofício Trabalho o dia inteiro comigo Estou correndo o grande perigo De ir parar no tribunal Secretária Às vezes penso em falar contigo Mas tenho medo de ser confundido Por uma série sexual Só vocês agora Secretária Que trabalha o dia inteiro comigo Estou correndo o grande perigo De ir parar no tribunal Secretária Às vezes penso em falar contigo Mas tenho medo de ser confundido Por um assédio sexual Por um assédio sexual Muito obrigado Apesar desse romantismo todo Eu continuo só Mas eu também sou filho de Deus Uma hora vai aparecer uma princesa Pra cuidar de mim Vai ser lindo, né? E essa canção que eu vou cantar agora Vai me ajudar a desencalhar De uma vez por todas Percebi que você quer falar de amor Pode contar comigo Pode contar comigo Me dá um alô Que eu saio correndo pra lhe encontrar E vou lhe mostrar o lado bom da vida Pra tudo no mundo existe saída Já vivi bastante e posso lhe ensinar O meu endereço Tá na internet Clique para amada.com Vamos resolver de vez o seu futuro Sou um homem maduro, sou um homem só Que quer uma amiga Que quer uma amiga, uma companheira Uma amada amante, uma namorada Quero viver comigo uma vida inteira Estando ao meu lado não vai faltar nada O meu endereço O meu endereço O meu endereço tá na internet Clique para amada.com Vamos resolver de vez o seu futuro Sou um homem maduro, sou um homem só Que quer uma amiga, uma companheira Uma amada amante, uma namorada Pra viver comigo uma vida inteira Estando ao meu lado não vai faltar nada Percebi Quer falar de amor Pode contar comigo Me dá um alô Que eu saio correndo pra lhe encontrar E vou lhe mostrar o lado bom da vida Pra tudo no mundo existe saída Já vivi bastante e posso lhe ensinar O meu endereço tá na internet Clique para amada.com Vamos resolver de vez o seu futuro Sou um homem maduro, sou um homem só Que quer uma amiga, uma companheira Uma amada amante, uma namorada Pra viver comigo uma vida inteira Estando ao meu lado não vai faltar nada Só vocês agora O meu endereço tá na internet Clique para amada.com Vamos resolver de vez o meu futuro Sou um homem maduro Que quer uma amiga, uma amada amante Pra viver comigo Pra viver comigo Uma companheira, uma companheira Uma companheira, uma amada amante Que prazer estar de volta com vocês Depois de tanto tempo Matar a saudade de todos vocês E cantar as canções que a gente ama Não é verdade? Amigo, fica um pouco aqui comigo Estou muito mágoado, estou perdido Preciso de você pra conversar Amigo, quem eu mais amei na vida Me abriu no coração uma ferida Que nem o tempo vai cicatrizar Brandão Cedês, de Santana Bahia Hoje em escuriço as mentiras E o tempo todo o fim te enganou Meu coração traindo e saindo chorando E agora? Lágrimas de dor Amigo, eu também estou assim Quem me julou um dia amor sem fim Também mentiu e fez muita maldade Na sua vida também fui mais um Nós temos muitas coisas em comum Eu e você deixá-los dar saudade Amigo, vamos sair por aí Se divertir e curtir coisas boas Já vemos a medo como é hora Pra que sofrer por mulheres à toa Amigo, a tempestade vai passar O mau tempo vai embora O bom vem Você E eu mereço ser feliz também Você vai encontrar um grande amor E eu mereço ser feliz também Obrigado 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 Já falei pra você Eu amo 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 Um maremoto que sacode tudo, bagunça, me acalma Fechando o indeciso, o sentimento fica em reviravolta Te amo e não te amo Eu nem sei se te expulso ou pego minhas coisas e vou logo embora Ou ponho fogo em tudo pra recomeçarmos uma nova história Acho melhor pararmos com tudo menos e nos beijar agora Às vezes a minha cabeça parece Estão me chamando de novo, é você Está me deixando confuso Quer ver meu olhar tão distante Já sabe? Conhece o meu pensamento e até escuta que o meu coração Doido querendo você Vem trazer esse amor Arrancar minha dor Eu sou a ave ferida Bate tum, tum, tum Volta correndo pra mim Vem dizer que eu sou seu Traz de volta o que é meu Você é minha vida Às vezes a minha cabeça Parece Parece Estão me chamando de novo, é você Está me deixando confuso Quem viu meu olhar tão distante Eu sabe? Eu sabe da minha paixão Conhece o meu pensamento e até escuta que o meu coração Bate tum, 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 tum Doido querendo você Vem trazer esse amor Arrancar minha dor Arrancar minha dor Eu sou a ave ferida Bate tum, tum, tum Volta correndo pra mim Vem dizer que eu sou seu Traz de volta o que é meu Você é minha vida Bate tum, tum, tum Doido querendo você Vem trazer esse amor Arrancar minha dor Eu sou a ave ferida Bate tum, tum, tum Volta correndo pra mim Vem dizer que eu sou seu Traz de volta o que é meu Você é minha vida Estou sozinho, o coração partido Estou sozinho, o coração partido A Deus E vejo como o pássaro ferido Sentindo a falta dos carinhos teus Eu que sonhava ter a vida cor de rosa Pensava ter o mundo inteiro Sem bem em minhas mãos Hoje a vida me parece tão misteriosa O que o teu amor me falta no meu coração Porque o teu amor me falta no meu coração E foi você que foi você que foi você que foi você que mais amei Eu que sonhava ter a vida cor de rosa Pensava ter o mundo inteiro sempre em minhas mãos Hoje a vida me parece tão misteriosa Hoje a vida me parece tão misteriosa Porque o teu amor me falta no meu coração Eu que sonhava ter Pensava ter o mundo inteiro sempre em minhas mãos Hoje a vida me parece tão misteriosa Porque o teu amor me falta no meu coração Porque o teu amor me falta no meu coração Porque o teu amor me falta no meu coração Muito obrigado Obrigado Há dois anos atrás eu gravei um disco chamado Negócio da China Eu regravei dez canções maravilhosas Que marcaram muito nossas vidas E uma delas é essa Olho para a chuva que não quer cessar Nela vejo meu amor Essa chuva irada que não vai parar Carilhar a minha dor Sei que o meu amor pra muito longe foi Com a chuva que caiu Gente, por favor, pra ela vai contar O meu coração se bateu Chuva, traga o meu benzinho Pois preciso de carinho Diga a ela pra não me deixar de sozinho O ritmo dos filhos ao cair no chão Só me deixa relembrar Tomara que eu não fique a esperar É em vão Por ela que me faz chorar Chuva, traga o meu benzinho Chuva, traga o meu benzinho Pois preciso de carinho Diga a ela pra não me deixar de sozinho O ritmo dos filhos ao cair no chão Só me deixa relembrar Tomara que eu não fique a esperar É em vão Por ela que me faz chorar Oh, chuva, traga o meu amor Sobe chuva, traga o meu amor Oh, chuva, traga o meu amor Sobe chuva, traga o meu amor Oh, chuva, traga o meu amor A CIDADE NO BRASIL Com um nó na garganta sofrendo bastante Pensando em você E sou só Com o peito doente vazio Chamando você E é você É você que foi embora Dizendo me adora Mas fiquei sem você Não entendo Não entendo esse amor Que morrendo de amor Não pode ficar Parece Parece que o amor é assim Tem que ser ruim Pra sentir que se ama Pois algo tão belo Tão lindo e sincero Não pode ter fim Não Não Eu não posso aceitar Que o amor seja assim Pois estou te amando Peço que não me esqueça Não desapareça Não estou bem assim E sou só Parece Parece que o amor é assim Tem que ser ruim Pra sentir que se ama Pois algo tão belo Tão lindo e sincero Não pode ter fim Não 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 Eu não posso aceitar Que o amor seja assim Pois estou te amando Peço que não me esqueça Talvez não apareça Não estou bem assim Estou só Obrigado Eu parei pra pensar Olhar dentro Olhar dentro de mim Fui buscar o meu eu Mas parece que estou Dividida no amor Num caminho sem volta Pra saber quem eu sou Me agarrei nas lembranças De tudo que já fomos Quando a alma gritou Percebi que o amor Machucava meu ego Meu amor Quando esta dor passar Quem sabe serei livre Livre pra te amar Com o coração aberto Sem coisas pra vingar Fluir a ilusão Ilusão Dos sábios com poetas Que tanto já sofreram Quem me feriu me espera Eu fingo que não vejo Quero cicatrizar Dentro de mim você Deixo tudo em fim Tomar conta de mim Do nosso sentimento Não posso pertencer a você Meu amor Ai Eu pertenço ao vento Vou te dar o meu corpo Pois ele Precisa de carinho Mas não quero te dar Minha alma pra amar Pois ela tem espinhos Meu amor Quando esta dor passar Quem sabe serei livre Livre pra te amar Com o coração aberto Sem coisas pra vingar Fluir a ilusão Ilusão Dos sábios tão poetas Que tanto já sofreram Quem me feriu me espera Eu fingo que não vejo Quero cicatrizar Dentro de mim você São tantas coisas Só nós sabemos O que envolve o sentimento O nosso amor está magoado Mas eu tento Dar vida A minha vida Que entreguei Em suas mãos Nossos momentos As nossas brigas Nosso louco juramento E este medo De perder Você que amo Me faz tão fria Indiferente As situações Vou confessar Renunciei Você de tanto Louco amor Mesmo morrendo Sufoquei A minha dor Num quarto escuro Do meu ego Sem resposta Não acredito Que conheci Você A casa Do destino Foi Deus Quem trouxe E te pôs No meu caminho Pra me mostrar Que não sou nada Sem você São tantas coisas Temos até a plateia Compra e a favor Apostadores Da nossa grande dor Metade amigo Que aplaude Nos devora Só mesmo o amor De corpo e alma Pra vencer esta batalha Seguirmos juntos Pra quebrar esta muralha E receber das mãos divinas O troféu do amor Vou confessar Renunciei Você de tanto Louco amor Mesmo morrendo Sufoquei A minha dor Num quarto escuro Do meu ego Sem respostas Não acredito Que conheci Você A casa Do destino Foi Deus Quem trouxe Que te pôs No meu caminho Pra me mostrar Que não sou nada Sem você Hoje Eu queria ter Simplesmente não acreditar Em tantas loucuras que eu fiz ao te amar Foram tantas noites mal dormidas Tudo em vão Sabe, eu me debrucei sobre o meu leito pra chorar Me pergunto o que foi feito de tanto amor Me deu um motivo, pois preciso entender Hoje, não sou mais a mesma, infelizmente endureci Só levei porradas, foi então que aprendi Ser indiferente e agir com a razão Hoje, eu me defrontei com o rosto novo que eu criei E fechei as portas do meu eu pra não sofrer E pintei o quadro com o pincel da ilusão Tatuei você pra sempre dentro do meu coração Hoje, não sou mais a mesma, infelizmente endureci Só levei porradas, foi então que aprendi Ser indiferente e agir com a razão Hoje, eu me defrontei com o rosto novo que eu criei E fechei as portas do meu eu pra não sofrer E pintei o quadro com o pincel da ilusão Tatuei você pra sempre dentro do meu coração Por um momento eu me fiz Mar aberto para te encontrar Graças a tudo sou feliz Pois te perdi pra sempre conquistar Eu sei, serei tua dona se o rei dos reis deixar Serei eterna como a terra, o céu e o mar Da tua vida Te fiz meu pássaro rebelde Entre o azul do céu te projetei Tu és gigante que adormece O trono mil de viver Eu sei, serei tua dona se o rei dos reis deixar Eu sei, serei tua dona se o rei dos reis deixar Vem eterna como a terra, o céu e o mar Da tua vida Eu sei, serei tua dona se o rei dos reis deixar Nem gaivatas tem no ar Da tua vida Eu sei, serei tua dona se o rei dos reis deixar Serei eterna como a terra, o céu e o mar